Eita, nossa! Tá, pega! Mas você não sai. Como é que é mesmo? Eeeeee! Molecada, quem quer essa primeira? Eeeeee! Quem quer? 2 a 1, 2 a 1. Essa moto aqui tem que ter muita responsabilidade. E vai ser a primeira moto 0KM que eu vou andar na minha vida, mano. De verdade? De verdade, nunca dei na moto 0KM. Rapaz, rapaz. É o seguinte. Essa moto aqui é uma Tiger 900, certo? Uma moto 0KM sem placa. Tá ligado? Faz 2 dias que eu peguei ela. E ela é pra uma pessoa muito especial na minha vida. Eu comprei ela pra uma pessoa. Tá ligado? Então... Essa responsabilidade que eu tô dando pra vocês é muita responsabilidade. Eu tô achando que você vai dar essa moto pro Renato, mano. Sério? Pra lembrar a Tiger 800 dele. Que é a moto que ele mais gostou. Será? É. Mano, deixa nos comentários aí quem você acha que vai ganhar essa moto 0KM que eu comprei. Mas é o seguinte, mano. No vídeo de hoje eu vou deixar os meus amigos andarem na minha moto 0KM. Até porque o Gui, mano, nunca andou na moto 0KM. Mano, você vai ver como a moto é gostosa de andar. Big 3, eu já andei na Tiger 800 do Renato e pra mim era muito macia, bem certinha. Mano. Mano, subia no grau, raspava o kit. Desse caso, essa moto, mano, juro, ela é muito gostosa de pilotar. De verdade. Só que aí você tem que saber qual que é o seu modo de pilotagem. Igual eu vim aqui, ó. Mano, eu desliguei control de tração e tudo. Eu freiei, mano. A moto escorrega, ela sobe no grau, ela faz tudo, tá ligado? Aí agora eu quero ver de vocês. Vocês querem qual o modo de pilotagem? Normal, eu quero o Ford. Badão. Eu quero o Off Road Pro. Não, eu tenho que ser normal. Eu quero o Off Road Pro. O Off Road Pro é esse que eu tô agora? No grau, eu quero dar corte. Duvido. Duvido. E você? Eu quero o modo chuva. Eu quero o modo normal. Sem nada. Sem dúvidas. Só andar. Só andar. Mano, cuidado. Por favor, essa moto aqui é muito forte. A verdade nem é sua, é pra alguém especial. Isso, eu quero que vocês façam o meu cuidado. Você e a pessoa que é criança. Tá vendo? Mano, de verdade mesmo. Não, esse pezinho aqui aguenta tudo. Eu quero ver quem vai ir por primeiro andar na moto. Pô, pôzinho, pôzinho. Não tem Tiger. Hã? É, pô. Mano, a moto é zero carro. Quero ver quem vai pro primeiro. Pô, pô. Opa. Opa. Vocês três. Vocês três. Não, ninguém não. Ó, vai. Pô, pô. Renan BMX por primeiro. Mano, primeiro o cara andar na minha moto. Pô, pô. Terceiro. Renan vai por segundo. E o Gui vai por terceiro. Ótimo, ótimo. Mano, como assim? Já tá indo? Eu tô indo. Mas você vai com o controle de extração tudo desligado? Tá, como que você vai? Uuuuh. Meu Deus. É piloto da Triumph, velho. Mano, Renan é piloto da Triumph. Pô, mas eu nunca andei com a moto Solcano. Nunca? Não. Sério? Vai agora. Mano, você vai ver. A moto Solcano tá nervosa. Tá muito forte. Muito forte. Dá a sensação de mais forte mesmo. De verdade. Vai, nego. Já sai no grau, né? Não vai ver. Bom, eu não vou explicar pra você como funciona a moto. Você podia até explicar pra mim como que funciona no meu vídeo. Reage, reage. Bom, é que eu não vou fazer assim, eu só. Ah, entendi. Isso. Isso. Ó, tipo, explica pra rapaziada, você que já é piloto da Triumph, que você tem mais a mãe da moto. Hum. Como que funciona ela? Porque eu sei algumas coisas, eu sei que mexer em algumas coisas aqui. Esse botão aqui é a buzina. Eita porra, não sabia não. Vai de novo. É mesmo. Vai, filho. Mete marcha. Não vai ir na BMX. Tá pega. Não vai ir na BMX. Tá pega. Olha só na celeira. Tá pega, cara. Que isso? Que porra foi isso? Eu vou mandar trocar. Mano, que moto que tá forte, velho. Mano, só a celeira aqui, ó. Ela já pula, velho. Renan do céu. Caramba, velho. Pode devolver. Eu nem lembrava mais como andar só o cano, velho. Tá louco. Rapaziada, a moto ficou muito forte, mano. Meu Deus do céu. Renan, freia, 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 freia. Mano do céu. Que que foi isso? Mano, a moto tava forte, velho. Viado, você pulou o quebra-mola, nego. Mano, nem senti. Não sentiu? Vem do céu. Você ia gostar da moto? Mano, parece que a moto tava forte, velho. Mano, parece que a moto tava forte, velho. Parece que com um barulhão dá vontade de acelerar mais. Aham. Nossa. Ô, Renan, era só de você acelerar? Sobe ou tem que... Ali só foi no acelero, né? Então eu vou ter que acelerar devagarzinho pra não sentir. Nego do céu. Desligado, hein, Renan? Mano, Deus do céu. Mistericórdia. Não, eu não tô aguentando isso aí, não. Pode ir lá, então? Pode. Vai, Renan. Cuidado, hein, Renan. Devagarzinho, pelo amor de Deus, Renan. Calma. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Vamos aqui, irmão. A moto tá muito boa. Oh! Cuidado, velho. Que isso? O Renan também. Troca a suspensão. Que que é isso? Nossa, o barulho dela ficou muito bom, velho. Dá vontade até de deixar a minha assim. Ela ficou mais solta, parece. Eu não sei se muda alguma coisa de cavalo dessa moto pra minha. Mas parece que ela... Que ela tá mais forte. Me parece que a traseira dela tá mais mole. Nossa, é muito gostoso o barulho dessa moto, velho. E é uma moto muito boa. Mas eu tenho medo de andar correndo, tá ligado? Eu tenho medo de... E moto é perigoso, tá ligado? Tudo justinho, tudo gostoso de andar, velho. Olha isso. Olha, o Renan voltou. Vem que é minha vez! O Renan já foi de boinha. Ai, sai da... Uia, meu Deus do céu. Olha, olha. Olha, o Renan foi de... O Renan foi de boinha. Foi de boa. É muito boa, mano. A moto tá justinha demais. Gostou da moto? Tá louco, mano. Melhor que a sua, aquela moto velha, né? Oh, fala de novo. Melhor que a minha velha? Hum... Mas a minha velha é a sua época, é igual? Não, mas a minha é mais nova que a sua, né? Muda muito jeito de distração aí. Pra mim, coloca um modo mais... Minha nunca rodou de giro. Leve. Coloca um modo mais leve. Coloca um modo mais leve aqui, não, ó. A minha já tá mais velha, meu Deus do céu. A minha já foi pro Chile, né? Tem histórias que andam longe. Mota mais, calma. Ué, nova? Não é nenhum. Novinha. Vai pra onde isso aqui? No lugar nenhum também. Vai ficar quietinho, Gui. Não, mas a minha já tá comido a luva aqui, ó. Tipo, a sua tá novinha, mano. Nossa, gostoso, né? A moto ajuda. Ui, ela esquenta a mão, hein? Você quer com a mão quente, Gui? É boa, mas você tem que descer que é minha vez, vai. Tá, vai. Coloca aqui a moto normal pro Gui. Que moto chuva é? Eu liguei... Eu liguei a luva. Que que é esse modo high aí? Mota chuva? Com dez cavalos, freio... Na hora que você apertar, ela vai vazar. Óleo, óleo. Meu amigo, a moto é grande, hein? Irmão. Posso ir lá, Léo? Tá ligado? Pode ir lá, Gui. Vai lá. Aproveita, mano. Moto zero, rapaz. Você vai ver que é tudo molinha. Vamos embora, mano. Nossa, o tamanho dessa moto, irmão. Pô, sabe o que eu fiz? Eu liguei a luva no Duque do Maikente. Ele não vai saber desligar. Nossa, a luva é muito quente. É, mano. Não, vai estar quente. Ele não vai conseguir desligar a luva. Ó, vamos se esconder aqui atrás? Pra ele chegar aqui e não ter ninguém aqui. Vamos. A sua reta chegou na nossa venda. Vamos. Aqui, ó. Vai vindo aqui. Atrás do carro, atrás do carro. É, atrás do carro, atrás do carro. Atrás daquele carro. Isso, isso. Olha isso, rapaz. Que robozão lindo, mano. Tá maluco. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui no quebra-mola. Só pra ver como que os moleques fez, ó. Levanta. Mano, nem parece que você passou no quebra-mola, rapaziada. Juro pra vocês. Olha isso. Tá maluco, galera. Isso que nós estamos de quarta marcha. Olha a terceirinha. Que a Ana falou, mano. Você puxa ela, olha. Você puxa ela já vai querer subir, irmão. Tava de terceira. Ó. Muito molinha. Parabéns, Léo, pela conquista. E quem ganhar essa moto, mano, vai ser um grande ferlizado, tá ligado? Olha isso, rapaziada. Ela querendo subir, tipo, só na aceleira. Ó. Olha isso, mano. É muito, mano. Olha o frente desse bagulho. Que isso, Zé? Muito zica essa moto, rapaziada. Muito zica. Ó, passa de novo. Ó. Nem sente nada. Tá louco, Zé, cara. Mano. Apaixonei, apaixonei. Apaixonei nessa moto. De verdade. Você tá doido, Zé? Que surreal. Vamos lá que agora é a vez de quem, mano? Acho que é a vez do Gabs. Mano, tá todo mundo aqui dentro do carro. Mano, já. Ele vai passar reto. Acha que vai tá lá e pra lá. É. Mano, ele tá com a lupa quente. Mas tá zoando, né? Mas também ele tá no quente aqui, viu? Tá bom, mano. Como é que ele tá zoando mais, velho? Meu Deus. Olha a cara do James pelo retrasouro. O que que tá passando aí com ele? Meu amigo, que baguizica, rapaziada. Que baguizica. Mota é surreal. Líder, maravilhosa. E é novo, né, mano? O baguiz novo é diferenciado, rapaziada. O baguiz novo é diferenciado. Oxe, cadê, rapaziada? Que moto, irmão. Na moral, muito forte, muito gostosa. Eu cheguei a dar uma levantadinha só no acelerador. Eu acelerei ela... Sério? Pô, esquenta, hein? Nossa, ela é quente, irmão. Irmão, olha esse. Tá vermelho em minhas pernas, Zé. E a mão? E a mão? Tá quente? Ah, beleza. Tá quente pra mim, bando de vagabundo. Olha isso aqui. Mano, a mão tá muito... Meu Deus do céu. Ó, aqui ó, tá muito quente. Pra tirar, ó, você aperta aqui. Ó, tirou, tirou, tirou. E é aqui que aperta, ó. Agora é eu? Agora é você, bebê. Tá pronto. Só não quero ser o último, porque esse tá ligado porque não é o último. Você tá doido, então não vai ter o último, não. É, mas se ninguém mais andar, daí eu sou o último, caralho. Vai, Coronado. Preparado? Pode que liga. Mano, aqui ó. Aperta aqui embaixo. E você tem que apertar na embreagem pra ligar ela, tá? Bom, e agora? Aperta. É, eu tenho que número aqui. Olha os caras. Meu Deus do céu. Ó. Ah, pai, ele aperta tudo. Ó. Ó, ó. Ficou chave no cê, hein, pai? Chave. Tchau. Uhul! 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 Chave! Caraca, que moto tennis, mano! Gostosinha! Que moto gostosíssimo, Zé! Ai, ela só não dá pé, é muito alto, mano Muito alto pra mim Cê é louco, Zé Forte, hein Rapaz, que isso Mano, eu vou voltar lá já Que cê é louco Tô com medo, é muito forte, na moda Muito alto Será que era ali? Chave, hein Chave, né, pai Gostou mesmo, de verdade? Mano, essa moto é muito chave, né Mano, cê tá muito massa em cima dessa moto, juro Tô malaco Malaqueza Gostou da moto, mano? Mano, nervosa Forte Eu gostei do torque, se a celela já vai louca, erguendo a frente, tá ligado? Aham Muito bom essa, mano E alta, confortável Ela é gostosinha de dirigir, né? Eu fiquei com um pouco de medo, porque ela é muito alta É estranho fazer a curva, porque a gente tá acostumado com a moto baixa, né? Aham Mas é muito macia, muito... Cê é louco, velho Gostou mesmo? Um sofá, parece Sofazinha, né? Mano, cê tá na poltrona, né? Nossa, que gostoso da moto Olha aí Olha aí, que gostoso Vai lá, Jamin Anda na moto e depois cê me fala Chama Ah, que gostoso da moto chupa, né? Era assim que eu queria que cê saísse Se todo mundo tá acelerando Ah, mas eu vim lá fora, ô Longe do CCC, velho Ó, absurdo Bom, galera Relembrar Como é que era Que eu tinha a minha, velho Nossa, a minha era braba, hein? Saudade da minha, olha Mano, agora É a melhor moto que eu tive, mano Cê é louco É molinha, ó Cê é doido A moto é muito boa, mano Tá, pega Cê é louco A moto é forte, hein? Nossa Que ronco gostoso, hein? Cara, que moto louca Mano, um dia eu vou ter uma de novo, mano Cê é maluco Que moto gostosa, hein? Tô ouvindo o James chegar, tô ouvindo o James chegar Saiu quietinho e voltou no quebra-mola Saiu quietinho e voltou como? Acelerando Parou no quebra-mola Parou no quebra-mola Parou no desque... Aí, o único que parou O único Aê, Jamie Parabéns, vai ter aumento esse mês, irmão Cê foi o único que parou no quebra-mola Boa Mano, mole ali a moto, né? Moto zero é auto nível Gostou, nego? De verdade mesmo? Vai lá dar uma voltinha, Gabi Pra você sentir? Vai, Gabi Não, não Relembrando... Ah, então não quer não? Então cê não quer, deixa quieto Não, não vai Cê não quer, cê não quer Então vamos lá, então Ah, já que eu gosto dessa bosta, velho Não dá essa bosta aí, eu vou andar nessa merda aí Vai Olha, já ficou pequeno Ficou pequeno pras pernas do gado Não tem aquele modo que deixa mais alto, mais bacana Não, tem como você fazer manual Manual, aqui, ó É isso, manual Faz de boinha, tá, Gabi Amor de Deus, Gabi Mano, esse vídeo Mano, esse vídeo Esse vídeo dá muito medo de gravar Mano, porque é muita gente saindo Muita gente irresponsável Ixi, caiu Ai, a porta batendo Ô, Zé, o cara bateu na porta ali, ó Falei, vixi, caiu Ui, mano, esse vídeo dá muito medo, mano É muita responsa Deixar os amigos andarem na moto, tá ligado? Mas eu tô matando a vontade de todo mundo Que nunca andou numa moto zero Que moto top, velho Vamos dar uma passadinha Um pouquinho melhor aqui no quebra-mola Vamos ver como que é Mano, não sente nada Rapaz É muito gostoso Vamos ver aqui, ó Ui Mano, que moto top Você é louco Se antes fosse lá na rua do Grau Você ia ver como que ia ser Deixa andar Eu lembro quando deixei minha Z900 na época Era lá Nossa Grau e corte, filho Não, não viram Eu mesmo não emprestaria a moto pra mim Tá maluco Só louco, filho Eu sou maluco, então Você não emprestaria a moto pra você Olha lá Essa moto é isso Qualquer coisa que quebra é tudo caro nela Imagino A autoescola vem atrás do coronado Olha o coronado Olha lá, ó Olha o gato 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 Vamos ver se ele quer aumento de salário também, ó Ó, quer aumento Ó, o único que deu luz alta é legalzinho, ó Aí tem estilo, patrão Gostou, patrão Gostou? Parece uma 150, mano Bolinha Não, esse não Desce, desce Desce, desce Não, elogiou, elogiou Não falou nada Ah, droga Mano, vocês gostaram da moto, rapaziada? De verdade mesmo? Gostou Valeu, mano, obrigado E ela vai ser de uma pessoa, hein Não vai ser minha Ah, se for pra ser a minha Eu quero sair sem capacidade É isso, rapaziada Deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Não Deixa muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E depois, mais pra frente Eu vou deixar o Renato e o Thiago andar também Até porque os dois não estavam em casa hoje E aí eles não podiam Né, como que vai andar Sendo que eles não estão Mas quando eles estiverem Eu vou deixar a oportunidade Opa, tá tudo certo Aqui não aconteceu nada Tá estacionado ainda a bote Olha lá, agora chama o lugar Chama, vai, vai Vai, vai, chama, chama Chama É isso, rapaziada Vou deixar o vídeo que você gostou Deixa o like, valeu Falou Olha lá, des brindes Opa, des brindes E aí, o pé, abre a noite E aí, o pé do céu